Olá amada, em nosso vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre descansar e não desistir Com certeza você já deve ter visto em suas redes sociais a frase de Quando você estiver cansado, aprenda a descansar e não a desistir E eu quero trazer essa reflexão para você voltada em um tema específico da sua vida A primeira coisa que eu quero dividir com vocês é que enquanto eu meditava sobre essa palavra Eu comecei a pensar em como nós seres humanos nos cansamos rápido, você já percebeu isso? Nós ansiamos pelas nossas férias, então viajamos e vamos para um lugar maravilhoso e tem aquele pôr do sol incrível Nos primeiros dias você fica admirada com a beleza daquele pôr do sol À medida que os dias passam você começa a nem prestar mais atenção ao pôr do sol Porque meio que você cansou daquele espetáculo Nós observamos que crianças cansam de brinquedos Quando elas recebem o brinquedo, ele é novidade, elas brincam, elas gastam horas ali se divertindo Mas você começa a observar que dentro de alguns dias aquele brinquedo começa a ficar esquecido E outros começam a tomar o seu lugar E isso não acontece só com o pôr do sol ou brinquedos Muitas vezes nós nos acostumamos em liderar um pequeno grupo, por exemplo Você foi chamada pelo pastor da sua igreja para ser professora da escola bíblica dominical Ou para liderar uma célula na sua igreja Ou para liderar um grupo de mulheres E quando o convite chega, você recebe com um entusiasmo gigante Você fica animada, você começa a reunir material e planejar e fazer acontecer À medida que o tempo vai passando, o seu entusiasmo começa a diminuir Você começa a acostumar com aquilo e desiste de investir E à medida que você desiste de investir O seu ânimo por aquela ação, por aquele trabalho que você exerce Começa a diminuir também Então isso está um tanto relacionado A quando nos acostumamos com algo, paramos de investir Nós vamos automaticamente querer desistir daquilo e passar para outra coisa Agora vamos pensar um pouco em relação ao seu casamento Quantas coisas você já cansou em relação ao seu casamento? Você já cansou de esperar que o seu marido surpreenda você? Já cansou de esperar que algumas posturas dele mudem? Já cansou de esperar e decidiu Não vou mais investir? Muitas vezes nós cansamos de algumas situações do nosso casamento E acreditamos que a melhor coisa a fazer é deixar para lá E nem se incomodar mais com essa situação Mas eu vou te pedir que você pegue a sua Bíblia E acompanhe comigo na carta que Paulo escreveu aos Gálatas Capítulo 6, versículo 9, que diz o seguinte Minha amada, que preciosa lição nós temos aqui Para que nós possamos aplicar no nosso casamento O nosso casamento ele também se assemelha a uma plantação Nós não podemos simplesmente deixar de investir no nosso casamento E acreditar que ele sozinho vai continuar florescendo Vai continuar produzindo bons frutos Nem podemos acreditar que cansar dele Cansar de trabalhar nele vai também produzir algum tipo de mudança Se nós usarmos essa analogia da colheta do campo Se um agricultor que possui a sua terra Simplesmente cansa de investir nela E deixa ela para lá Aquela terra vai começar a produzir Muitas vezes atervas daninhas Que vão prejudicar aquele solo O agricultor precisa estar constantemente cuidando E quando ele planta alguma coisa Esse cuidado começa a ser redobrado Quando o agricultor planta uma semente Ele tem que cuidar Ele tem que regar Ele tem que manter Ele não vai ficar cavando Para ver em qual estado está O desenvolvimento da semente Porque isso vai prejudicar o crescimento da semente Mas ele continua cuidando Ele continua regando Ele continua investindo E você acha que o agricultor não cansa? Com certeza ele cansa Cada planta tem um tempo certo de florescer De produzir seus frutos Então existem algumas coisas que ele planta Que ele vai colher com 3, 4 meses Existem outras que vão levar 7, 8 Existem outras que podem levar anos Mas enquanto ele espera essa colheta Ele continua investindo O apóstolo fala que a gente não deve se cansar de fazer o bem Porque no tempo propício nós vamos colher Continue investindo no seu casamento Continue acreditando Continue dando o seu melhor para o seu casamento E não fique pensando no comportamento do seu cônjuge Ah, por que meu marido? Por que meu marido? Não pensa nisso Faz a tua parte Busca o Senhor Começa a se dedicar E quando você cansar Descanse Dá um tempo Renova suas forças no Senhor Fala Senhor Está difícil Está machucando Mas eu vou descansar E quando eu descansar em ti Eu vou voltar a agir E quando você se renovar Você vai observar que esse processo é um ciclo Você descansa orando Então você ora e investe Você ora e surpreende Você ora e conversa Cada pausa desce em oração É o teu descanso Então minha amada Não desista de investir no seu casamento Aprenda que no tempo certo Você vai colher Quando nós nos dispusemos a Lutar pelo nosso casamento A colocar o melhor de nós ali Mesmo quando nossas forças estão parecendo Querer esmorecer Querer desistir Todas nós passamos por fases no casamento Não acredite Que existe casamento Onde tudo já está firmado Estruturado Estabelecido Ah aquele casalzinho ali Que tem 25, 27 anos de casamento 30 anos de casamento Está tudo maravilha Já passaram por todas as fases Não tem mais Não é assim Casamento É realmente uma plantação Você tem que estar em todo o tempo Limpando a terra das ervas naninhas Cultivando Regando Adubando Cuidando Até que a morte O separe Então que você possa tomar posse Dessa palavra Anota Galatas 6, 9 No teu caderno de oração Como propósito Para orar pelo seu casamento Quando você cansar Você descansa Mas você não desiste Porque você sabe Que no tempo certo A colheita virá Eu espero que essa palavra Tenha falado O teu coração Que se você está Atravessando algum momento Difícil nesse momento No seu casamento Você possa crer Que o Senhor É aquele que é capaz De restaurar Aquilo que está quebrado Que o Senhor é capaz De lhe dar força Sabedoria Para você Conduzir o seu casamento E restaurar a sua família Se você quiser me mandar Um e-mail Contando um pouco Da tua história Fazendo um pedido De oração Envie esse e-mail Para Ministério É o nosso departamento Comercial Então se você Manda para lá Eles vão te mandar Para o endereço Do .com.br Então Para você falar comigo Para você fazer O seu pedido de oração Ministério Enlace Arroba Hotmail .com.br E se você quiser Deixar o seu pedido De oração Aqui nos comentários Também Pode deixar Que todos os pedidos De oração Que cheguem Para mim Seja aqui no comentário Seja por e-mail Seja por direct Nas redes sociais Todos eles vão Para o meu caderno De oração Porque para mim É uma honra E um privilégio Poder orar com você Pelo seu casamento Pela sua família Não esqueça De avaliar o vídeo Antes de ir embora Isso é muito importante Divulga o vídeo Nas suas redes sociais Sabe aquela amiga Que está passando Assim Uma aprovação No casamento Que está pensando Em desistir Manda esse vídeo Para ela Para que ela aprenda A descansar E não desistir Que a paz do Senhor Esteja no teu coração Fica com Deus E nos vemos No nosso próximo vídeo Tchau